Rony DJ, Maestro do Mandelão Tu não pediu pra casar, só pediu pra dar um estrago Tu não pediu pra casar, só pediu pra dar um estrago Oi, me dá minha maconha, me dá meu baseado Oi, me dá minha maconha, me dá meu baseado Tu não pediu pra casar, só pediu pra dar um estrago Tu não pediu pra casar, só pediu pra dar um estrago Tu não pediu pra casar, só pediu pra dar um estrago Fumaça subindo, piranha descendo Na onda do baseado que elas fazem o movimento Na onda do baseado que elas fazem o movimento Fumaça subindo, piranha descendo Na onda do baseado que elas fazem o movimento Na onda do baseado que elas fazem o movimento Oi, me dá minha maconha, me dá meu baseado Oi, me dá minha maconha, me dá meu baseado Tu não pediu pra casar, só pediu pra dar um estrago Tu não pediu pra casar, só pediu pra dar um estrago Oi, me dá minha maconha, me dá meu baseado Oi, me dá minha maconha, me dá meu baseado Tu não pediu pra casar, só pediu pra dar um estrago Tu não pediu pra casar, só pediu pra dar um estrago Tu não pediu pra casar, só pediu pra dar um estrago Fumaça subindo, piranha descendo Na onda do baseado que elas fazem o movimento Na onda do baseado que ela faz o movimento Fumaça subindo, piranha descendo Na onda do baseado que ela faz o movimento Na onda do baseado que ela faz o movimento